Aqui, a tradição se renova, juntando e misturando sentimentos, nessa festa onde a alegria dos forrozeiros era a maior atração. Na segunda noite, as bandas Trio Tome Forró, Irinaldo Fernandes e Sandrinho Ferraz já esquentavam o público que esperavam ansiosos pela atração da noite, a banda cearense Forró do Moído. Enquanto isso, autoridades políticas e convidados do prefeito Zé Pereira podiam conferir de perto o brilho do resgate ao Sanjão Arretado de Bom, o Sanjão fora de época da cidade de Matureia. E eles ainda falaram da grandiosidade do evento. Para mim é motivo de alegria saber que estou ao lado de um prefeito, Zé Pereira, esse grande administrador que está resgatando o que ele fazia antes, as festas dessa cidade, a cultura. E aqui está a demonstração, a quantidade de gente que hoje se encontra aqui em Matureia. Quero parabenizar o gestor Zé Pereira por estar fazendo o Sanjão fora de época, no município de Matureia, porque era uma atração antiga na época de Zé Pereira, quando ele era prefeito. E as outras gestões acabaram com essa tradição e hoje, graças a Deus, ele está voltando. Quero dizer a vocês mais uma vez, quero parabenizar ele por essa atitude de fazer cultura. Hoje eu estou aqui prestigiando o nosso amigo Zé Pereira, que patroce nessa festa tão bonita, tão organizada, tão... A cultura nordestina a gente não pode jamais deixar de faltar e prestigiar sempre. Está de parabéns ao prefeito Zé Pereira, toda a equipe aqui da prefeitura, que é uma festa boa, bonita, com o Sanjão tradicional aqui, que Zé Pereira é resgatando, para a cidade de Matureia. E eu acho que só tem o povo nordestina, que adora forró, e agora o João Pedro de Matureia, nesse fim de 16 graus, só esquenta com forró. O secretário de turismo disse estar satisfeito, pois a cidade nunca tinha visto uma festa como essa. O prefeito Zé Pereira está resgatando de volta o nosso Sanjão, o Sanjão que estava sendo esquecido aqui no nosso município. E agora o prefeito Zé Pereira, aquela promessa que ele fez durante a campanha, ele coloca em prática e traz o nosso Sanjão aqui para a Serra do Teixeira, aqui para a nossa cidade, a cidade de Matureia, a cidade do frio, onde nessa segunda noite, várias pessoas estão aqui de toda a região, de Patos, Teixeira, São José do Egito, Pernambuco, e isso é muito importante para o turismo do nosso município. Outro ponto crucial na festa foi a preocupação com a saúde. O secretário de saúde do município preparou um esquema para atender os forrozeiros. A Secretaria de Saúde está presente aqui com a vida sanitária e a coordenação da epidemiologia, distribuindo camisinhas e fiscalizando também as barracas, principalmente as que trabalham com comida. Aí, chegou a hora esperada. A banda forró do Moído sobe ao palco e o público vai à loucura. Elayne Tini, forró do Moído. Elayne, mais uma vez aqui na região do Sertão, de volta para fazer esse público forrozeiro dançar muito forró. Verdade. Olha o tamanho do meu sorriso, né? Super feliz de estar aqui nessa cidade, que sempre me acolheu com muito carinho, a cidade de Matureia. Eu já estava morrendo de saudade. Faz um tempão que eu não vinha, né? Então, estou super feliz de estar aqui novamente para tocar muito forró para a galera aí. Forró do Moído, que está com aquele repertório diversificado, trazendo aquelas músicas do passado, da banda, falando da história do forró do Moído e sempre atualizando hoje. Sempre, sempre. Sempre para frente é que se anda, né? A gente tem também essas músicas antigas, porque não pode esquecer. O forró do Moído tem uma história muito bonita e a gente não pode esquecer da história, faz parte, né? E a gente faz, assim, tem um repertório. O repertório está bem atlético. Tem música nova, sucesso novo do Moído. Tem música que a galera curte, agitada, onerão, romântio, sofrência. E tem o sucesso do Moído também. Então, está bem atlético o nosso repertório. Elayne, muitos anos de estrada, muitos anos de história com a música. Mas quando vai subir o palco, ainda rola aquele friozinho na barriga? Como é? Não rola o friozinho, rola a ansiedade. Eu fico ansiosa para subir logo no palco e mostrar a minha arte para o pessoal que está lá embaixo, para eles escutarem a minha música. Porque, assim, eu faço com muito amor, eu amo o que faço de verdade. Então, assim, eu fico ansiosa. Não é nervosismo, nem friozinho, não. Sabe? É ansiedade mesmo. Essa é a Elayne Tini, hoje, à frente do Forró do Moído, com muito orgulho. Nossa paraibana, nossa patoense, despontando aí para o Brasil. Elayne, parabéns e sucesso, viu? Obrigadão. Eu que agradeço. Obrigada pelo espaço. Agradecer também ao prefeito, né? Agradecer pelo convite. Meu prefeito, Zé Pereira, né? Então, um super beijo, meu prefeito. Obrigadão pelo convite. Próximo ano, quero estar aqui de volta, hein? Para botar muito forró para a galera dançar. Grande beijo! E a gente vai curtir aí a pegada do Forró do Moído. E a gente vai curtir aí a pegada do Forró do Moído. São João Arretado de Bom, em Matoréia. Realização, Prefeitura Municipal. Governo, José Pereira. São João Arretado de Bom, em Matoréia. São João Arretado de Bom, em Matoréia. Amores que verem, amores que dói. Amores que verem, amores que dói. Ah, 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 ah. Chega de chorar. E pensa que algum dia deve ensinar. E sem muito mais. Não consegue shadows. E tem que estar descartando aquela. E fica de chorar. E fica deorar. E fica de ficar descartando chocolate. E fica querendo me! Vai, vem que está descartando aquela louca. E prometa pra mim que eu não me acenda Que eu passei essa saída se não me lenda Você vai me lutar mais que essa história Sabe que tudo muda, muda, muda